O que adianta ter vários na minha cor Se é você minha preferência agora Deu pra perceber, não tem pra onde correr Os meus olhos eu já beijei muitas bocas Mas nenhuma delas tem o rosto da sua Se é a verdade nua e crua Hoje meu beijo só combina com seu beijo Hoje meu corpo combina com seu abraço Sabe de quem eu tô sentindo essa saudade? De você, de você Hoje meu beijo só combina com seu beijo Hoje meu corpo combina com seu abraço Sabe de quem eu tô sentindo essa saudade? De você, de você De você, de você, de você